Defesa do Consumidor Chegando o nosso companheiro, professor da Universidade Cândido Mendes e consultor do Procon, Jorge Tardam. Muito bom dia, Tardam. Muito bom dia, bom dia, ouvinte. Tardam, o assunto de hoje qual é? As pessoas têm te inscrito aí para o teu e-mail, jorge.tardam.com.br? É, eu recebi uma indagação essa semana que eu achei muito interessante e resolvi ampliar a pergunta dessa pessoa. A Tereza Cristina Queiroz, ela colocou o seguinte, que perdeu a oportunidade de fazer um concurso em razão de um ônibus que furou o pneu. E ela queria saber se tinha direito de reclamar uma indenização. Bom, para responder essa pergunta concreta da Tereza, eu quero dizer para ela o seguinte, que para que a gente possa efetivamente falar de perda de chance, porque ela cita essa palavra, porque estou resolvendo trazer esse termo, é necessário que a gente comprove a real possibilidade da chance perdida. Agora, no caso dela, evidentemente que houve uma falha na prestação de serviços, no caso do transporte. E como ela se inscreveu num concurso, gastou uma importância com a inscrição e teve a frustração de não ter a oportunidade de fazer a prova, evidentemente cabe aí uma indenização, do meu ponto de vista, por dano moral, além de uma indenização por dano material. O dano material é aquilo que efetivamente ela perdeu, pagou, ou seja, a inscrição, comprou livros, aquilo que ela consegue provar que foi investimento dela para fazer esse concurso e não serviu para nada. Então, isso seria o dano material. O dano moral é um dano subjetivo, a frustração de ter perdido a oportunidade de fazer um concurso. Mas, isso me fez trazer à baila hoje a questão da chamada perda de chance, indenização por perda de chance. Para que efetivamente uma pessoa possa reclamar a chamada perda de chance, é necessário que o dano seja muito, mas muito provável. Então, vamos imaginar, para que eu possa falar de perda de chance, imaginemos o seguinte, um determinado usuário de plano de saúde tem o plano e a determinada cirurgia está contemplada no plano, essa pessoa está fazendo todo o preparatório para a cirurgia e está com o dia marcado para a cirurgia. No dia da cirurgia, o plano não autoriza o procedimento. E aí, ela, em razão da não realização daquele procedimento que ela tem direito, de que estava marcado e que ela fez todo o preparatório para a cirurgia, é frustrada pela não cobertura informada no dia do procedimento. E a razão dessa não realização da cirurgia, essa pessoa sofre um agraviamento, ou uma consequência, ou uma lesão, ou até a morte, pela não autorização do procedimento. Veja bem, então ela perdeu a chance de ter a cura, ou de ter o mal tratado, e foi negada a sua oportunidade. Então, aí, efetivamente, ela teve a perda de chance. Outra situação concreta, concreta, eu não vou citar o nome do programa, mas provavelmente muitos vão até imaginar qual seria o programa, um determinado programa de televisão, de auditório, que prometia milhões se o candidato acertasse as questões. Então, é um caso concreto, uma determinada candidata foi respondendo as perguntas e acumulou 500 milhões. Então, ela estava com 500 milhões. Se ela desistisse ali, naquele momento, ela levaria 500 milhões. Se ela tentasse a próxima pergunta, ela concorreria para um milhão. Então, tá bom. E ela resolveu arriscar. E deram as perguntas. E a pergunta envolvia uma questão, envolvia a nossa Constituição, algo mais ou menos assim. qual é o percentual de terra, de área rural, de área de terra para reservas indígenas? Qual o percentual? E ela respondeu uma pergunta que não foi considerada correta pelo programa. Saiu, então, zero. Perdeu tudo. Perdeu os 500 milhões que ela havia acumulado de pé ali. Mas, ela procurou um advogado e o advogado propôs uma ação alegando perda de chance. Por quê? Porque nenhuma das respostas oferecidas estavam corretas. Porque a nossa Constituição não fixa o percentual. Então, alegou o seguinte. Como não tinha uma resposta correta, ela perdeu a oportunidade de ganhar um milhão. e houve esse processo transitor julgado, o que o tribunal fez? O tribunal fez o seguinte. O que ela tinha acumulado era 500 mil e, como não tinha uma resposta correta, então, a possibilidade dela acertar seria 1 em 4, ou seja, 25%. Então, pegaram 500 mil e dividiram por 4. E essa candidata teve lá, então, uma indenização de 125 mil por perda de chance. Ou seja, por falta de oportunidade, tem uma resposta concreta. É uma resposta correta. Agora, no nosso caso, no meu caso, a advocacia, uma oportunidade concreta perdida é, por exemplo, quando o cliente informado de que houve uma decisão contrária a ele, mas que cabe recurso nessa decisão. E o cliente, efetivamente, paga as custas para o advogado entrar com recurso. E o advogado perde o prazo. Aí, concretamente, esta pessoa perdeu a oportunidade, a chance de ter uma outra decisão, ou seja, de reverter aquela decisão do primeiro grau. Então, aí, nós podemos falar de perda de chance. Porque você perder a mera possibilidade de fazer um concurso em que há milhões de pessoas inscritas, é uma possibilidade muito remota essa. Então, ficaria mais na expectativa frustrada e eu não poderia entrar num cálculo. Porque perda de chance, eu tenho quase um cálculo matemático. Qual seria o dano, quer dizer, qual seria o benefício e qual foi a possibilidade, qual seria a probabilidade nessa perda de chance. Então, é um dano mais para material do que para moral. E as pessoas acham que uma mera frustração de perder uma oportunidade gera um dano efetivo. Vamos imaginar, se você perdeu a oportunidade de fazer o concurso de mega-sena, por exemplo, eu não posso dizer que perdeu uma chance. Ou é um milhão. Ah, mas eu apostaria esses números se eu fosse apostar. Então, isso é um dano potencial. E dano potencial não é indenizado no nosso país.